Os sapatos podem ser o bem mais precioso de um homem. O que eu diz é a de Baron's Cage, uma marca de sapatos lançada pelo manequim e personal trainer Bruno Krause no final do ano passado e que se distingue por um estilo muito inspirado nos barões dos séculos XVIII e XIX. Produzidos em Portugal, numa fábrica de São João da Madeira, com pele de vaca importada diretamente da Itália, estes sapatos têm como público-alvo os homens entre os 25 e os 45 anos. A marca lançada por Bruno Queiroz, que tem nome inglês, está destinada aos mercados internacionais. Canadá, Estados Unidos, França, são alguns dos países por onde esta marca poderá entrar nos próximos anos. Esta é uma das histórias dos fazeiros, que poderá acompanhar ao longo da semana no site do Dinheiro Vivo, em dinheirovivo.pt. E aí E aí E aí E aí